Música Três projetos de origem parlamentar em defesa da população idosa foram aprovados pela Assembleia Legislativa e transformados em lei em Santa Catarina. Uma das normas estabelece a reserva de 5% de mesas e cadeiras em shopping centers. A iniciativa do deputado Sérgio Mota prevê que as mesas e cadeiras destinadas aos idosos nas praças de alimentação sejam identificadas com avisos ou com alguma característica que as diferencie das demais. Quando eu estive numa praça de alimentação, alimentando junto com a minha esposa, eu vi um casalzinho de idosos, aproximadamente uns 80 anos, e não havia vaga ali na praça de alimentação e eles ficaram em pé e não teve ninguém que fez um gesto. Então dali surgiu essa necessidade de fazer esse projeto de lei, que esteve agora no plenário, porque nós já temos o estacionamento para o idoso. Então o idoso chega, por exemplo, num shopping, ele tem ali o lugar de estacionar, mas se ele precisar na praça de alimentação, no momento da refeição, ter uma mesa ali separadinha para ele, não tem. Outra iniciativa que virou lei foi proposta pelo deputado Maurício Cisco de Larque e cria o programa Cidade Amiga do Idoso, com o objetivo de incentivar os municípios a investirem em programas de apoio aos idosos em Santa Catarina. O projeto prevê que as prefeituras estabeleçam políticas públicas que contemplem transporte, espaços abertos, prédios, serviços de saúde e segurança pública, entre outras medidas para a inclusão social deste público. Nós procuramos valorizar as cidades que têm essa preocupação com a população idosa, com a segurança da população idosa, acessibilidade, condições de vida, de lazer, em todos esses sentidos. Então, o objetivo do projeto é reconhecer cidades que dão esse tratamento diferenciado, que hoje é o normal, dá uma melhor qualidade de vida ao idoso, que elas sejam reconhecidas, valorizadas pela Assembleia e pelo governo. A proposta teve três artigos vetados por serem considerados inconstitucionais e agora a Assembleia Legislativa irá analisar se mantém ou derruba os pontos vetados. Também virou lei a criação da campanha Idosos Órfãos de Filhos Vivos, proposta pelo deputado Waldir Cobalchini. A campanha será realizada anualmente no mês de outubro, com a promoção de eventos, palestras, aulas e distribuição de material didático para conscientizar a população sobre a importância dos cuidados com a população idosa e sobre as consequências do abandono afetivo e financeiro pelos seus familiares. As campanhas serão realizadas em escolas públicas e o Estado poderá firmar parcerias com a iniciativa privada para a promoção das atividades. Infelizmente, os idosos, hoje, para algumas famílias, eles são considerados um estorvo. E o que a gente busca, através desse projeto de lei recém-aprovado em plenário, que se faça uma campanha de conscientização, campanhas nas escolas, enfim, principalmente nas escolas, também nas igrejas, da importância da unidade familiar.